Eu fiz um vídeo, acabei de fazer um vídeo, acabei de postar um vídeo falando de atrasar os ENEM 2021 A galera não gostou porque, ah, eu fiz um clickbait muito bonito Porque galera foi lá querendo dar risada no vídeo, ao invés de ficar mostrando E ah, olha que engraçado o cara ali se atrasando, eu não fiz isso, né? Então, decepcionei, já tem muito mais de like que like aquele vídeo E eu tô fazendo mais um desse jeitinho Só que agora eu não vou causar a ira das pessoas fazendo clickbait, né? Talvez, quem sabe, né? Vai ver, você entrou nesse vídeo aí, tomou um clickbait e tamo aqui conversando Vamos lá, galera Por quê? Por que que eu tô fazendo isso? Gente, olha isso aqui Candidato chega atrasado e perde prova do ENEM BH Errei o endereço Beleza, você... Nossa, como é engraçado, o cara caiu, nossa, ele não foi no ENEM, pandemia, muito mais fácil de alcançar Beleza, o cara aqui, ó, vamos ler aqui Com a abertura dos portões 30 minutos mais cedo e redução dos estudantes por sala de aula esse ano Em função da pandemia do coronavírus, quase não teve quem perdesse o exame Beleza É... Lá na cidade dele tinha duas PUCs, né? Tinha duas PUCs Ele foi pra uma, porque todo mundo da casa dele foi nessa PUC, né? Que fez o ENEM E aí, quando ele chegou lá, ele viu que na verdade o endereço não era daquela PUC, era da outra E aí, vamos lá É... Calazãs confundiu o endereço de sua prova e foi pra PUC São Gabriel, na região nordeste da capital Ao chegar lá, foi que descobriu que seu exame seria na unidade do coração eucarístico No lado oposto de onde ele estava Por poucos minutos não conseguiu fazer a prova Como todo mundo lá em casa... Aí falou aqui o que eu acabei de falar, né? Beleza Ele havia se preparado ao longo do ano pra tentar cursar história Estou querendo muito fazer história depois de muitos anos Mas não deu e eu vou aproveitar esse ano e ano que vem eu tenho de novo Mais preparado, disse Ele relembrou ainda que já foi presidente da Central Única dos Trabalhadores E comentou a sua trajetória de sindicalista Como razões que o levam agora ao desejo de voltar à sala de aula e fazer o curso de história Tenho todo o interesse de escrever uma história sobre o crime de Unaí Que eu fui um dos protagonistas e quero fazer história pra me preparar pra contar minhas histórias No movimento sindical Completou, desculpa galera, eu tô solucionando Então galera, fala pra mim O cara tem 60 anos Você vai olhar pra cara dele aqui e você vai começar a rir também? Tá ligado? É isso que eu queria mostrar naquele vídeo, sabe? Tipo assim, uau! Que hilário! Muito hilário! O cara tá lá Se atrasa Perde um ano da vida dele, ele tem 60 E aí beleza, ele vai ter que esperar o próximo ano e pronto Aí enquanto isso vai chegar um monte de filha da puta querendo rir da cara dele Por quê? Porque ele atrasou pra pôr de uma prova? Qual que é a noção disso? Por conta de uma pessoa que ficou engraçada Fazendo... Ficou engraçado, né? A pessoa se atrasou lá e teve uma situação engraçada Beleza, você pode rir daquela pessoa ali Mas e do resto? Que todo mundo começa a postar como se... Tipo assim, uau! Vamos rir da desgraça do filho da puta Aí depois vem um monte de arrombado Vim militar na porra do Twitter, né? Ah, não sei o quê Começa a dar discurso de um monte de coisa aí E um monte de tema que todo mundo também dá discurso Aquelas coisas só pra querer pegar seguidor Mas na hora de rir de um filho da puta no... Meu Deus Mas na hora de rir de alguém na porra do Enem Filha da puta vai lá, é o primeiro Hipocrisia pra caralho de vocês, hein? Hipocrisia pra caralho Tô puto Eu tô puto Prova disso é o tanto de dislike que aquele outro vídeo que eu postei teve E vocês vão falar o quê? Que é engraçado Pegar e rir das pessoas que se atrasam pra porra do Enem, né? Vai fazer o quê? Depois você vai lá militar no Twitter e ganhar likes por conta da sua militância Ruga hipocrisia Hipocrisia Isso é hipocrisia Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado disso Deixa nos comentários aí o que você acha dessa merda Não do cara ter sido atrasado Eu fico mal por ele, né? Mas fazer o quê? O cara virou notícia Que nem eu falei no outro vídeo Tem sempre um repórter esperando o cara, né? Ai! Fica com Deus Vou jogar Vou entrar em live agorinha E é isso aí Até a próxima Fui 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 Fui